Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos fazer uma atividade diferente hoje? Vamos lá, então nós vamos usar as nossas mãos e os nossos pezinhos, tá? É uma sequência de movimentos que vocês vão tentar me acompanhar aí, tá bom? Vão tentar me acompanhar aí de casa, certo? Pode fazer com música, pode fazer com a gente, com a mãe, com o pai, com o irmão, pode fazer mais rápido, mais lento e a gente tenta fazer juntinho, certo? Vamos lá? Então vamos! 3, 2, 1, palma, 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 pé, palma, palma, pé, pé. De novo, palma, 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 pé, palma, 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 pé, pé. Vamos mais uma vez? Palma, 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 pé, palma, palma, pé, pé. E aí você pode mudar também, por exemplo, palma, 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 pé, palma, 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 pé, pé. Ou assim, palma, pé, palma, 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 pé, certo? E aí você também pode colocar algumas outras partes do corpo, como o joelho, o ombro, e aí usa a sua criatividade, certo? Um beijo e até mais! Tchau!